Andréia Sofia Matos, em direto para o Canal 11, quando falámos há uns dias, logo depois do jogo com a França, disse que não podia ser desonesto e falarmos sobre possíveis alterações que poderiam acontecer neste jogo. Agora, quando estamos apenas um dia desta partida, pode já dizer-nos se vai de facto proceder algumas alterações, tendo em conta o adversário e os jogadores da equipa adversária? Não, nós temos que manter os nossos princípios. Se fizermos alterações na equipa, como fizemos no último jogo, é porque entendemos que naquele jogo e com as características que queríamos jogar nós, não tem a ver com só pensarmos no adversário, então éramos uma equipa pequenina só que só pensava no adversário. Temos que pensar por nós próprios e dizer que aquilo que tem sido sempre o nosso padrão. E isso, pronto, neste último jogo, entendi que devia refrescar a zona central do campo, com a entrada do João e do Renato. Amanhã vamos ver, também depende depois um pouco, porque eu acho que não vamos ter esse problema, porque a equipa descansou bem nestes quatro dias e também só seis jogadores jogaram o tempo todo. Mas, de qualquer maneira, hoje vamos ter aqui o último treino, vamos ver. Também nunca sabemos o que é que pode acontecer, não pode, se está tudo bem mesmo, se não está. E amanhã lá decidiremos quem são os onze e de certeza que os onze vão para dentro do campo, como podiam ir os outros, com a minha confiança absoluta neles.